Olá, Constelação! Nesse momento eu estou numa capela, na capela dentro da Academia da Polícia Militar de Belo Horizonte. Estou em BH, estou num momento muito importante para mim, já contei essa história para muitos de vocês. A Polícia Militar de BH, coordenada pelo Tenente Coronel Georges, que assumiu essa posição em 2019, e a princípio não sabia muito bem o que fazer com uma instituição hospitalar e medicamentosa, ambulatorial, como ele encontrou na sua vida pessoal uma ressignificação através da alimentação dele e de toda a sua família, e da sua filha, que era adoecida na época, ele descobriu a medicina integrativa. E olha o privilégio que BH tem. Um Tenente Coronel, que junto com um grupo de corajosos profissionais da área de saúde, a Tenente Cláudia, que é uma das médicas, instituíram dentro dos ambulatórios do hospital, usaram o meu livro como base para a aplicação dos quatro pilares da vida saudável. E hoje, o ambulatório para Polícia Militar e Familiares de BH e o Corpo de Bombeiros, é quase completamente baseado em medicina integrativa e nutrição funcional. Isso é um orgulho enorme, já fazem dois anos que isso está acontecendo, era um pequeno grupo de pacientes, hoje são centenas deles, e vamos agora logo no anfiteatro comemorar esses dois anos de sucesso, de mudança de paradigma que o Tenente Coronel Georges instituiu na saúde, dentro da Polícia Militar, dos seus policiais e seus familiares. Isso é um marco na história, tanto da polícia, que aqui eu estou tendo o privilégio de fazer parte da história, desse ambiente da Academia da Polícia Militar de BH, que inaugurou em 1920. Bom dia, só vou pra cá! DFS, DFS! DFS, sentido? Mais uma vez em hoje. Seguinte, você vai fazer parte da galera do TDAH. Vai ser ótimo, vocês vão ser pessoas muito criativas, curiosas, resilientes… Ai, também vai ter um negócio chamado hiperfoco. O que que é isso? É quando você fica obcecado. Vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque daqui só se leva o amor. Falar de para o Mineiro não é novidade, né? Talvez o Mineiro, na era moderna, possa ter sido corrompido aí, com a indústria alimentada. Mas a essência do Mineiro é comida de verdade. Então, é voltar a essa essência, dessa comida de verdade, tratando de ter tido com respeito. Hoje eu estou aqui em BH. Vou pedir um oi pra galera. Gratidão, pessoal. Obrigado. Bom, eu vou pedir um vídeozinho com vocês, hein? Olha o que eu estou aqui. Se você for no Congresso de Nutrição, você vai ver pouca comida. Você só vai ver duas e três e metade. Porque as grandes empresas, como o Vigilante de Cola, Mectron, Polo Duco, Vigor, está todo modulado. Mas não é o Congresso de Nutrição? Vamos lá.